do Campeonato Brasileiro. O Dragão do Barra Industrial venceu a América de Natal por 1 a 0. A partida aconteceu na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, e teve transmissão ao vivo aqui pela TV Atalaia. Veja o gol do atacante Negeba. Olha o Adrian, olha o Adrian se aventurando, a bola sobrou, Negeba jogadaça vai fazer, grande defesa no rebote. Negeba de novo, clareou, levantou a cabeça, bateu, gol! Olha aí, golaço, hein? Com a vitória, o Confiança subiu para a sexta posição na classificação da Série C. O Dragão volta a campo no próximo sábado contra o Manaus, jogando fora de casa. E olha, agora os resultados da Série D do Campeonato Brasileiro, viu? Jogando o Batistão, o Falco, jogando no Batistão, o Falco empatou em 0 a 0 com o Bahia de Feira de Santana. Já o Sergipe foi a Recife, também ficou no empate contra o Retro de Pernambuco, pelo placar de 1 a 1. Na classificação do grupo, 4 após 9 rodadas, o Sergipe está em sexto lugar com 11 pontos. E o Falco amarga a lanterna do grupo com 7 pontos. E o Falco amarga a lanterna do grupo! E o Falco amarga a lanterna do grupo? E o Falco amarga a lanterna do grupo? E o Shad Bagão?